Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a Publicidade Fácil, eu sou o Leandro Nogueira e nesse canal a gente trabalha com Photoshop, Corel Draw, Illustrator, agora a gente vai fazer um trabalho no Canva e eu também já vou fazer alguns trabalhos que estou pensando aqui no Word, no Paint, enfim, eu vou começar a fazer uns trabalhos desse tipo beleza? A arte que a gente vai fazer hoje é essa que vai aparecer aí na tela, tem muita coisa interessante para a gente fazer e depois a gente pode até animar essa arte, beleza? Bora para o vídeo, vamos lá, vamos embora Bom, agora a gente está aqui na tela e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um design e vocês vão procurar aqui, post para o Instagram, vai abrir essa página aqui, beleza? E o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa é, vocês vão clicar coloradobe.com Se vocês colocarem CC Color no Google vai aparecer essa arte aqui para você, que é da Adobe, esse layout vocês vão explorar e aqui em cima vocês vão escolher tecnologia aqui em cima, tecnologia vamos lá bom, vai aparecer essa roda aqui e aí vocês escolhem o melhor a se trabalhar eu vou escolher, deixa eu ver, esse aqui eu gostei, eu vou escolher esse aqui tá? E vocês podem escolher o que vocês quiserem eu vou usar esse aqui, eu estou pretendendo em usar uma mulher que eu já vi no site, então eu vou usar esse aqui então eu vou baixar como o JPEG, ele vai aparecer aqui o que eu já vou fazer? Eu vou baixar aqui direto ele está baixando aqui fazendo upload, certo? vamos ver isso, fazendo upload, ele vai aparecer as cores aqui quando ele aparece as cores aqui imediatamente, se vocês clicarem aqui, as cores já estão aparecendo nas cores presentes na foto e é isso que a gente vai usar de fundo, ok? eu vou deixar um pouco de lado aqui para escolher a cor e a primeira que eu vou usar vai ser esse fundo roxo aqui beleza? então está aqui o fundo roxo pode deixar aqui do ladinho as cores e agora o que eu vou fazer é vir em elementos e vamos clicar aqui sombra, beleza? quando a gente clica sombra vai aparecer essas cores aqui eu vou usar esse aqui e vou aumentar e a cor que eu vou buscar deixa eu enviar para trás a cor que eu vou buscar desse aqui a gente vai fazer um teste vamos ver como ele fica muito aberto não gostei vamos ver esse aqui muito fechado vamos ver se tem outra cor aqui e aí ele vai nos dando algumas possibilidades esse aqui ficou legal pode abrir o máximo possível essa cor aqui ficou legal vocês podem usar a cor que vocês acharem melhor mas para mim esse ficou ok já está aqui e agora a gente vai buscar o personagem e no personagem eu vou escrever business business 3D quando eu clico em business 3D vão aparecer uma série de imagens aqui e é só vocês procurarem o que vocês querem eu ia fazer com essa mulherzinha que era o personagem que eu estava pensando mas vocês podem fazer com esse cara aqui também fica legal ah lembrando uma coisa eu sou pro se vocês tiverem dificuldade de achar aí vocês procurem outro modelo procura na internet enfim eu sou pro então eu tenho esses modelos aqui à disposição ou essa mulherzinha aqui mas eu acho que esse cara aqui ficou mais legal eu ia usar essa mulher aqui mas eu acho que desse jeito ficou mais legal então eu vou colocar posicioná-lo mais ou menos aqui e o que eu vou clicar agora é aqui vou fechar e vou descer aqui no canva e vou procurar quadros ver tudo tá e eu vou procurar deixa eu ver os elementos que tem aqui tá abrindo tem muita coisa legal que dá pra gente usar aqui mas eu quero esse aqui deixa eu ver se eu se eu encontro ele aqui esses aqui que eu quero vou usar esse aqui a rede tinha caído já voltou então vamos embora eu vou escolher esse aqui deixa eu ver esse aqui eu acho sim beleza e agora eu vou clicar aqui e vou usar também o rosa esse aqui show de bola posso deletar ele vai ficar mais ou menos assim vou chegar trazer esse cara pra frente e ele ficar mais ou menos assim deixa eu ver aqui não vou inverter acho que inverter é melhor deixa eu tirar esse aqui e botar esse aqui acho que é melhor nessa posição aqui ele fica melhor eu já tenho outro que eu criei tá mais ou menos nessa posição tá vendo eu tirei aqui aquele JPG saiu a cor mas esse rosa aqui me atende pra dentro mais ou menos da camada tá beleza eu acho que ficou legal aqui ficou esse pernão aqui né mas eu acho que ficou bacana mais ou menos assim pode até trocar a cor também se não achar legal vamos ver aí mas assim esse ficou bacana e agora o que a gente vai pegar aqui é um escritório e vai colocar aqui dentro clicar em elementos escritório é porque aqui tá em quadros vamos em fotos você pode escolher o office tá office vamos ver vamos ver aí tem uma série de ideias vou colocar isso aqui e aí vocês colocam esse aqui aqui dentro olha como que ele vai ficar posiciona pronto parece meio um escritório de arquitetura né então posiciona o que a gente vai fazer aqui eu não fiz ainda vamos prender essa peça tudo que tá ok posicionamento ok a gente prende ok subir isso aqui só mais um pouquinho que eu vou colocar um logotipo aqui tá acho que ficou ok aqui não não ficou não deixa eu tirar eu quero mais pro lado aqui um pouco maior agora sim vou diminuir aqui ok prendemos pra mim ficou perfeito essa posição o que a gente vai fazer agora a gente vai vir aqui e vamos procurar logotipo logotipo vamos ver o que aparece logotipo ó esse aqui eu já gostei vou procurar logo vou procurar logo arquitetura só pra ver o que aparece se parece alguma coisa ah porque tá em foto vou colocar aqui ó elementos volta aqui do quadros elementos logo arquitetura vamos ver o que aparece é aparece pra gente criar o logo né aparece pronto mas não tem problema eu vou pegar esse aqui tá vou colocar aqui embaixo beleza deixa eu aumentar um pouquinho troco a cor tá esse aqui e o outro branco olha como já ficou tá ficando muito legal aqui e aqui eu coloco texto coloca aqui é lenogue arquitetura arquitetura tá vamos procurar uma fonte mais voltada pra isso não precisamos fazer grandes coisas aqui mas deixa eu pegar uma fonte mais interessante esse aqui ficou boa vou colocar aí embaixo sim deixa eu diminuir o espaçamento ok foi interessante aqui coloca aqui do lado branco deixa eu ver como fica aumenta o espaçamento que eu acho que tá maior entre as letras aqui mais ou menos deixa eu ver como fica ah pra mim ficou aqui é só pra gente marcar mesmo que tem um logotipo aqui no canto tá vamos dar uma olhada como tá ficando e aí agora a gente vai ter que mexer nos posicionamentos que a gente já colocou um logotipo aqui podemos aumentar um pouquinho aqui pegar esse lenogue arquitetura chegar aumentar um pouquinho chegar um pouco pra cima deixa eu ver como tá posiciona ele mais ou menos aqui vocês podem ver que o alinhamento eu faço tudo meio meio eu faço uma distribuição legal beleza o que a gente vai fazer aqui agora primeiro ponto que eu acho interessante vamos botar uma frase de efeito aqui colocar algo do tipo construa aqui construa tá eu vou arrumar aqui aumentar o rapazinho aqui esse aqui pode diminuir um pouquinho problema que esse cara é muito magrelo mas tudo bem ctrl c e ctrl v e aqui eu ponho seus sonhos os seus sonhos eu vou procurar uma fonte cursiva aqui tá vou procurar uma fonte aqui cursive deixa eu ver o que eu acho aqui não não dá vamos ver escrita tem isso eu gosto muito dessas fontes aqui porque eu acho que ele fica essa não ficou boa não vamos procurar outras não 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 eu gosto de mais corrida assim vamos ver essa não gostei não essa não dá nem para aparecer direito não 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 gostei nada disso que eu achei por enquanto não essa é um pouquinho melhor tá mais feminina queria algo mais neutro essa geralmente é legal muito grande não não uma diferente aqui talvez fique legal ó tá vendo é sempre experimentando ó isso aqui eu gostei ó é mais séria mas ao mesmo tempo dá uma brincadeira legal então deixa eu ver como tá ficando ó e o que eu vou fazer é esse aqui vou até mudar eu gostei mais desse aqui deixa eu ver ficou bem melhor essa Lenog arquitetura aqui vou tirar esse arquitetura aqui peraí vou colocar só Lenog achei que ficou melhor e aí eu escrevo arquitetura pequenininha ali embaixo o que vocês acham aqui embaixo ó ctrl c e ctrl v arquitetura escreve pequenininho aqui embaixo acho que fica melhor bom acho que ficou bem melhor até os formatos ali ó show de bola já ficou mais interessante fica travado né não beleza bem tranquilo vamos abaixar um pouquinho mais esse aqui só que esse aqui temos que alinhar ó alinhar ali com o Lenog agora ficou alinhado agora ficou legal esse cara aqui vamos dizer aqui a ele ele pode chegar um pouquinho mais pra cá mais pra cima olha aqui como ficou um anúncio já mais interessante já ficou num formato mais legal deixa eu aumentar aqui ó não não gostei a gente vai vir aqui vai procurar sombras de novo sombras base ah não tem que vir aqui em elementos sombras base a gente pode colocar é isso aqui que eu quero esse aqui ele vem aqui e a gente vai colocar aqui vou aumentar um pouquinho aqui nessa posição que eu quero aqui é isso aqui e a gente pode até tirar um pouquinho tá muito forte deixa eu ver como ficou beleza faz aqui ó trampeia ó já ficou bem melhor ali ainda acho que tá muito forte tá deixa eu ver agora melhorou é um detalhe que faz toda a diferença ó melhorou e agora a gente vai vir aqui e vai procurar ó elementos vai aparecer essas coisas aqui só que eu quero círculo você pode colocar aqui ó elemento círculo vamos ver se aparece círculo é porque eu quero alguns círculos e deixa eu ver como eu quero os círculos eu quero isso aqui ó vamos clicar nele aqui e ele não é pró pode ver que ele não é pró vocês podem usar ele e aqui ele tem duas cores e eu vou usar essa cor aqui vou ordenar pra trás mais ou menos aqui assim e o que eu vou fazer é tirar bem tá pode trazer aqui embaixo ó pega ele de novo o que a gente tá fazendo aqui é construindo um background completamente customizado esse background que a gente tá construindo vou olhar pra trás olha aqui olha como essa arte fica uma arte simples ela fica muito interessante a gente pode fazer duas coisas pra finalizar essa arte primeiro a gente vai colocar aqui Instagram logo Insta isso aqui vai trazer isso aqui vai deixar bem pequenininho e a gente vai deixar ele aqui no cantinho bem pequenininho a gente tem que balancear ali com a arte mas a gente não precisa balancear tanto porque ela tá mais pro canto e a gente vai deixar bem pequeno ainda tá bem grande eu quero bem pequenininho mesmo quero isso aqui só pra entender que a gente tem o Instagram e que a gente tem o Facebook tá deixa eu ver o que fica legal aqui eu quero só o F mesmo só o F bem pequenininho opa aqui não tava preso eu posso prender ele agora beleza só o F aqui e a gente já deu uma equilibrada na nossa peça repare que nem sempre a gente precisa usar as medidas os alinhamentos direitinho pra ficar equilibrado é claro que aqui tá se mexendo de lugar tá eu vou ajustar aqui é claro que aqui a gente pode ajustar um pouquinho lateralmente deixa eu desprender aqui que a peça é o de lugar aqui e agora a gente como chegou um pouquinho pro lado a gente ajusta aqui também tá prende prende aqui deixa eu ver se aqui só um bocadinho pro lado pra ele passar por trás olha aqui coisas bacanas olha aqui que arte legal uma arte muito mas muito simples simples até demais ctrl G uma arte muito simples fácil de se fazer sabe é bem interessante eu acho que ela complementa tudo que a gente pensa tudo que a gente quer mostrar isso aqui se ficou um pouco fora a gente pode colocar um pouquinho pra dentro olha lá pra dentro ali aqui deixa eu ver vamos ver chamou atenção pro rapaz ali comprou eu acho que tá muito pra dentro prefiro ele desalinhado mas aqui um pouquinho pra fora eu acho que ele fica melhor se vocês quiserem colocar um chão aqui vocês podem colocar também uma sombra aqui eu acho que fica legal e a gente põe aqui sombra mas só pra gente não enrolar muito e vocês entenderem como funciona a sombra pode ser essa aqui a gente vai pôr aqui no chão diminuir bem como se fosse uma sombra dele a gente vai chegar ele pra frente e vai diminuir muito a opacidade dessa sombra aqui deixar mais ou menos aqui só um pouquinho mesmo só pra dar uma deixa eu ver se eu consigo pronto só pra dar uma dinamicazinha ah não baixou muito não é isso que eu quero não prontinho detalhezinho essa mesma sombra se vocês quiserem você pode dar um ctrl c ctrl v vou botar aqui aquela lá dentro não quero lá dentro não bloqueio isso aqui também inverte aqui eu pego isso aqui inverte ele vai ficar assim vamos diminuir ele tá tá vendo a sombra aqui no meio a gente vai colocar ele posicionar ele aqui do lado e vai chegar esse aqui pra frente e ele vai dar um detalhe parecendo que ele tá com a sombra ali aqui ó tá vendo a sombrinha aqui no fundo então são detalhes que a gente cria pra pra que a marca fique bem bacana e é um anúncio fácil e bem interessante beleza gente tá aí espero que vocês tenham gostado porque eu acho que ficou bem legal simples de fazer e bem fácil beleza um grande abraço e valeu é um grande abraço